Bota a lenha Cerveja, uísque com guaraná Até amanhecer o dia eu quero focozear Puxa o fone, tamponeiro, cocaína, gasta pé E eu no lombo do burro e eu nos braços da mulher Só se vê touro pulando em festa de rodeio Onde tem mulher bonita, pode crer que tô no meio Sou cowboy apaixonado, danço com a outra gasta pé Nos braços de uma morena, faço tudo que ela quer Só se vê touro pulando em festa de rodeio Onde tem mulher bonita, pode crer que tô no meio Sou cowboy apaixonado, danço com a outra gasta pé Nos braços de uma morena, faço tudo que ela quer Bota a lenha na fogueira, vou mostrar como é que faz Tem tanta mulher bonita e cada vez chegando mais É hoje que o bicho pega, topo tudo que vier A festa só fica boa quando tem muita mulher Tomo pinga com cerveja, uísque e com baraná Até amanhecer o dia eu quero focozear Puxa o fone, tamponeiro, cocaína